A gente que nasce na Amazônia, não importa em qual estado, se no Pará, no Amazonas, no Acre, no Amapá, Rondônia, Roraima, nós carregamos a floresta na alma. Não é possível a gente se dissociar da floresta e da nossa vida, de infância, de o que nós aprendemos, nós carregamos todos esses êmbolos dentro de nós. É impossível a gente seguir para o mundo sem trazer a Amazônia dentro da tua alma. Então, na minha música, por mais que eu não seja de compositor amazônico, o sotaque é Amazônia, a força é Amazônica, a intenção é Amazônica. Nós somos um povo diferente, somos, somos mesmo. O que a gente quer é levar essa força nossa, esse sotaque nosso pelo mundo e ser respeitado.